Eu quero ver essa! Finalmente, Juju Salimene, você quer ser mamãe? Ela tá apaixonada, tá vivendo um grande amor. Será que vai querer engravidar também? Veja. Eu posso dizer que o Juju está mais preguiçosa? Tá muito. Olha, faz muito tempo que eu tô preguiçosa. Eu acho que foi uma vida tão corrida, sabe? Gravação e treino e correria. Aí hoje eu tô mais, assim, respirando, sabe? Uma fase mais tranquila. Você está mais dona de si. Você tá se permitindo dizer, não quero ir, não quero me estressar. É isso? Com certeza. A gente trabalha pra chegar nessa fase, né? Na vida. Então, graças a Deus que eu consegui chegar. Olha, Juju, eu te conheço há muitos anos. Quando você passou do meu lado, eu fiquei assim, olhando essa perna. Eu falei, meu Deus do céu. Tá boa ainda? Amiga. Tá boa ainda? Diante da minha. A minha é um amor. Mas olha só aqui, 10, quanto você tem de coxa? Agora, 65. Mas eu sempre tive isso. Sempre foi, nunca foi maior. Então, com aquele lance de que você comia muito cabelo hidrato, que você era mais maromba, hoje você tá numa fase mais slim. Não, mudou. Então, mas sabe o que que é? Eu era mais... A gente ganha maturidade muscular conforme vai passando os anos de treino. Isso tem a ver com o noivo? Ele te ajudou, ele te influenciou nessa mudança? Ah, também, também. É que eu acho que ele me bota mais no eixo. Eu me espelho, sabe? Se eu tiver com alguém que larga a mão, aí eu largo também. Não dá certo, entendeu? E ele te ajudou também no mental. Ou seja, naqueles problemas que você já citou, de depressão, de ansiedade, enfim, ele te ajudou também nessa resídução. Com certeza. É que a gente tem uma convivência muito tranquila. A gente é muito parecido, os dois são muito reservados, a gente é bem quieto. Então, ele é muito o meu ponto de paz, de equilíbrio, sabe? Então, acho que juntando tudo isso, eu acabei ficando mais em paz. E essa mudança de corpo também tem a ver com o projeto bebê? Você disse que depois do carnaval, você ia dar uma sequência aí. Pior que não tem a ver, não tem. Eu emagreci para o carnaval e acabei conseguindo manter, sabe? Mas ele está em fase de competição, então ele ainda não pode regular a parte hormonal. Então, eu tenho que esperar um pouquinho. Os dois têm que equilibrar. Então, ele não pode agora, porque ele compete em junho. Então, a gente vai esperar essa competição para aí conseguir ficar os dois no eixo e aí sim liberar. Primeira vez que eu ouço falar nisso, que o homem que malha muito, que está ali puxando ferro demais, precisa controlar os hormônios para poder ficar fértil, para engravidar. Sabia disso não. Vivendo e aprendendo. Juju, um beijo para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.